Brinquei de ser seu coração Me encantei e despertou essa paixão O seu olhar, o amor eu encontrei Mas tenho medo porque eu nunca me apaixonei Foi por querer que eu deixei você ir brincando E um beijo roubar Sonho azul, sonho azul Foi por querer que eu fiquei Um sonho de amor por você me abraçar Sonho azul, sonho azul O sol da manhã me acordou com você Namorando o meu coração Eu sei que foi na brincadeira De beijo, abraço, aperto de mão Despertou a paixão Despertou a paixão Foi por querer que eu deixei Você ir brincando E um beijo roubar Sonho azul, sonho azul O sol da manhã me acordou com você Namorando o meu coração Eu sei que foi na brincadeira Eu sei que foi na brincadeira De beijo, abraço, aperto de mão Despertou a paixão Despertou a paixão Despertou a paixão Despertou a paixão